Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo a gente vai gravar delineador de gatinho, gente Então, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando vocês Na realidade foi o primeiro vídeo, acho que é o tutorial de maquiagem Então tá tipo muito ultrapassado Eu tinha muita vergonha não, que hoje em dia eu não tenha vergonha Porque eu tenho vergonha Mas hoje a gente vai fazer um negócio meio que atualizado E mais fácil pra vocês aprenderem, tá bom? Se vocês querem assistir esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal De dar um like no vídeo e de me seguir lá no meu Instagram Porque é por lá que eu converso com vocês Gente, hoje é o primeiro vídeo que eu tô gravando com a câmera nova Eu vou fazer um vídeo só gravando, só mostrando a minha câmera, tá bom? Um beijo, chega de enrolação e rola a vinheta! Já fiz o lado do olho, gente Vai ficar assim Eu vou ensinar vocês a fazer um delineado assim Pra quem tem olho mais gordinho também Porque no meu caso, senão eu não consigo usar delineado Porque só fica aquela marca pretona e não fica legal Então eu acho que na realidade são os três tipos de delineador Que é o de caneta O in gel, que é assim Esse aqui é muito ruim, da Vivay E um que é o... Que é aquele de... É tipo uma canetinha, mas é um pincelzinho Vou deixar a foto em algum lugar aqui pra vocês Pra vocês verem qual que é Porque o meu não está aqui Eu vou mostrar pra vocês agora a marca da minha caneta Essa daqui, ó Da Maybelline É uma caneta bem boa, gente E mais em conta também E agora é o negócio da situação Ah, vou mostrar outra coisa pra vocês também Pra quem tem mais dificuldade pra fazer Existe tipo umas plaquinhas assim, ó Que é tipo de tocar violão Umas paletinhas É bem legal porque ela dá um apoio Pra você fazer o delineado Peraí que eu só abri essa caixinha aqui Porque tá complicado Ó Ela é assim De silicone Ó Aí vocês apoiam Ela aqui No olho Desse jeitinho Aí vocês conseguem fazer perfeitamente Se vocês não tiverem isso Pode ser Uma caixinha Vocês podem fazer assim Pode ser Um pincel Pode ser Um cartãozinho Aqueles de visita Pode ser qualquer coisa Que tenha A base retinha Que você consiga apoiar Pra fazer o delineado Já pegou o delineado Que vocês mais gostam Que eu não sei se é o de caneta Se é aquele de Pincelzinho Se é o em gel Que usa com aquele Pincel chanfrado Peguem o que vocês gostam E vamos terminar Esse delineado Aqui nesse vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu dou uma balançadinha Eu dou uma balançadinha Na minha caneta Assim Pra tinta descer E acumular bastante tinta No pincelzinho Vejam mais ou menos Na onde eu fiz O outro delineado Assim ó Ah foi assim Tá bom Foi assim Errou Não tem problema Gente Se errou Vocês fazem de novo Porque eu erro toda hora também O pessoal acha que eu não erro Mas eu erro Aí é só vocês colocarem Fixarem Segurarem assim com a mão E fazer com a outra mão Espera só um momentinho Que eu vou arrumar aqui o espelho E já volto pra falar com você Aí vocês fixam A plaquinha Desse jeito Vocês precisam dar uma olhadinha Do outro lado Pra ver se tá basicamente A mesma coisa Assim E riscam Ó Viu? Tá a mesma coisa? Deve tá a mesma coisa Mas se não tiver a mesma coisa A gente arruma no corretivo E vocês não precisam fazer Um traço bem fortão Pode fazer um traço mais fraquinho Porque se ficar errado A gente bate um pouco de corretivo em cima Porque daí arruma tudo Agora a gente vai arrumar ele É o seguinte Agora como a gente já tem o risquinho A pressão é super maior Pra fazer o O risquinho mais forte Aí vocês só vão arrumando assim ó Desse jeito Agora a gente vai puxar E o truque é o seguinte Vocês não puxam até a frente Puxam mais ou menos até a metade do ovo Pra quem tem uma pálpebra pequena Igual a minha Quem tem a pálpebra grande Olha eu falando errado Pode puxar até o final Que fica lindo Esse truque vale pra quem tem um olho pequeno Igual o meu Pra conseguir usar delineado É o seguinte Vocês seguram Se você quer um delineado grosso Vocês pegam daqui de cima Se vocês querem um delineado mais ou menos Igual a esse Assim ó Vocês pegam um pouquinho mais pra baixo do risco Porque fica aquele risquinho Mais fino Apoia a caneta E fechem o olho E puxa De uma vez Assim ó Foi até a metade Do olho Agora a gente começa A preencher Dentro desse jeitinho Fechem o olho Porque vai ficar melhor Gente E só preenche E pra fazer o acabamento Assim ó Igual esse Porque o delineado Acaba aqui Ele não vai até o fim Pra não deixar aquela coisa exagerada Para um olho pequeno A gente começa A puxar assim ó Fazendo a base Ó Vai ficando assim Eu não aconselho Quem tem olho pequeno Nem fazer aquele risquinho fino Porque sei lá Se o olho fica inchado Alguma coisa Aí sumiu Entendeu Então fica super mais bonito Porque quando cola o cílio expostício O cílio expostício Dá uma base Aqui no comecinho Aí fica como se fosse Um delineado Aqui eu tô de delineado Só até a ponta Ó Finalizamos o nosso delineado Vai ficar mais ou menos assim Se vocês conseguirem Seguir diretamente A diquinha Puxando o risquinho Tendo algo de apoio É Apoiando a caneta E puxando Rapidamente Até o meio Do olho Pra não ter picote Pra não ter corte Pra ficar uma coisa Mais retinha Se ficar errado aqui Que não foi o caso Porém Muita gente Errou Não sei nem falar Muitas gentes erram É só vocês pegarem Um pincelzinho De linguinha de gato Gente E fazer aqui Desse jeitinho Puxando de uma vez Assim Depois é só vocês Começarem a esfumar Vou colar os cílios postiços E já volto Eu não vou lançar pra vocês Porque o foco desse vídeo É o delineador E eu já tenho vídeo Aqui no canal E eu vou deixar Aqui embaixo Linkado O link Pra vocês Clicarem E irem direto Pro vídeo Terminei de colonos cílios E os cílios que eu usei Foi esse daqui Eu vou deixar O nominho aqui Da loja Que vende ele É 10 reais Gente Só loja Preço único É 10 reais São 10 reais E eu vou deixar Aqui gente Pra vocês chamarem Ele lá no direct Tá bom Porque eles enviam Pro correio Também Agora pra gente Finalizar esse olho A gente vai fazer o que Eu vou pegar O mesmo iluminador Que eu usei E o pincelzinho De Um pincelzinho Lápis Que é esse daqui Eu não vou chegar perto Gente Porque não foca Essa câmera Não é foca automática Eu fico muito estressada Deixa eu ver Ó Deixa eu Um foquinho Aí pronto O pincel Aí agora Eu pego O iluminador Assim ó E o espelhinho Aqui é tudo Na gabiara Viu Porque tá complicada A situação Aí eu coloco Aqui no meu cantinho Da lágrima Desse jeito E aqui No comecinho Da minha Sobrancelha No comecinho Não No arqueamento Da minha sobrancelha E vou passando Bastante Até ficar Bem iluminativo Vou passar Esse batomzinho Aqui da Max Love A cor Gente É Doze horas De duração E a cor Eu não sei Tem vinte e dois Escrito embaixo Mas é o marronzinho Eu vou passar E batom É super fácil Quero fazer um vídeo Só De aplicação De batom Pra vocês verem O quanto é fácil E esse foi o vídeo Se vocês gostaram Gente Não se esqueçam De deixar aqui Nos comentários Salvo Porque eu leio Tudo E respondo Todo mundo E se vocês Tiverem alguma Suggestão De vídeo Vocês podem Deixar aqui Também Nos comentários Eu vou embora Mas eu volto Porque toda segunda E quinta A gente ter um encontro Marcado Aqui Nesse canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau